O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Suas mães e suas irmãs, você está reduzindo-as a objetos. Você deve protestar contra isso. Eu conheci centenas deles como se tornaram distorcidos. Não é uma questão moral, é uma questão de saúde mental. Estão começando a dizer que até moda para as mulheres também assistirem. Você está fazendo a coisa mais estúpida possível. Coloque o rosto de sua mãe naquela mulher que está lá. Acho que você entenderá. Namaskaram Sadguru. Parece que... Como parar de assistir pornografia? É uma das perguntas mais pesquisadas na internet. Eu tenho alguns ex-colegas de classe que se viciaram nisso. E a vida deles virou de cabeça para baixo. Por que as pessoas ficam viciadas? E como elas podem facilmente sair disso? Veja, você deve entender. Pornografia não significa sexualidade. É um tipo de doença que você está desenvolvendo. Quando digo doença, sexualidade não é uma doença. É uma parte da nossa constituição. Estamos aqui por causa disso. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui por causa disso. Nascemos disso. Então, não é uma questão de certo ou errado. É só que, para todas as outras criaturas, a natureza controlou sua sexualidade, porque a sexualidade delas é sazonal. No restante do tempo, elas nem sabem quem é macho e quem é fêmea. Olá! Então, a natureza os controlou. Por que você acha que a natureza tirou esse controle de você? Porque acreditava que você tinha um pouco mais de cérebro, mas você está tentando provar que não tem. Sim. Porque em uma idade jovem, se você assistir essas coisas, nada mais acontecerá na sua cabeça. Então, neste processo, eu diria que as mulheres têm uma responsabilidade muito maior e uma necessidade de parar essas coisas, porque ninguém está falando nada sobre isso. E agora, estão começando a dizer que é até moda para as mulheres também assistirem a isso. Alguém está dizendo que é a educação sexual. O sêmen é a base da sua existência física. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya é considerado como vajra. Isso significa que é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Não apenas o sêmen. Tudo nesse corpo pode ser transformado. Sadhguru, segunda pergunta vinda das mídias sociais. Arian Sen está fazendo essa pergunta. Qual a importância do sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? O desperdício de nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe... O sêmen é a base da sua existência física. Seja você homem ou mulher, você veio à existência porque isso é 50% do ingrediente. Sim? Bem, temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, como coração, fígado, rim, tantas coisas. Todas essas células são de uma certa potência a sua maneira. Mas o sêmen é de um nível extraordinário de potência. Ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje em dia podemos pegar sua célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório. Talvez possamos clonar você, tudo bem? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que é em uma célula, a qual você se refere como sêmen? Não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram, uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é, de qualquer maneira, um objeto. Certo? Se você quer se tornar um ser, você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso, você deve parar imediatamente. Você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém, do prazer de alguém, do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher, transformar você em coisa. Se as mulheres não levarem isso a sério, isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam. A menos que eles evoluam, sim. E, especialmente, eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. amanhã, para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor. Eles se tornaram tão doentes. Eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram, o que eles passam. Porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. Então, como me livro disso? Você deve entender isso. Como eu disse, a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente. que faria tudo conscientemente. Isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo. Atividade reprodutiva. Então, não é sobre prazer. Não é sobre alegria. Não é sobre amor. É apenas uma compulsividade. Se você não entende, compulsividade é escravidão. Então, o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão. A consciência é a única libertação que temos. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Assim, no corpo humano, virya é considerado como vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Como usá-lo significa que você pode usá-lo para produzir uma criança. Isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta está vindo por que você está usando para derramá-lo nos lençóis da cama do JNU, ok? Se é assim que você está usando, bem, essa é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que for. Isso não é algo a ser julgado moralmente. Não é essa a questão. É uma questão de qual é o nível de compulsão que se tem. Mas, qualquer coisa nesse corpo pode ser transformado em um nível diferente de função, absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo, pode ser transformado. Veja, suponhamos que eu lhes dei todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para cada um de vocês. Vocês acreditam que todos vocês irão produzir a mesma sopa? Não. Você produzirá 500 variedades de sopas, embora sejam os mesmos ingredientes. Foi tudo o que aconteceu com a gente nesse momento. Todos nós somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja o quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer sopa, você pode fazer uma sopa ótima ou uma sopa ruim. Depende dos tipos de habilidades que você tem, não é? Então, isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. todas as dimensões do seu corpo e da sua mente podem ser transformados em algo tremendo. Ou você pode fazê-lo medíocre, ou você pode torná-lo um problema sério, em cada aspecto da sua vida. Isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia, veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas, se você deseja produzir uma certa, digamos, células epiteliais, quanta energia o corpo gasta nelas, e se você deseja produzir uma célula que você chama de sêmen, a quantidade de energia que o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser cientificamente estabelecido. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente ele tem uma potência se você souber como explorar. Mas, você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o necessário sadhana e orientação para fazer isso? Esse é um grande ponto de interrogação. Então, não há necessidade de abandonar disso. Apenas não há necessidade de ir lá. Só isso. O que há para abandonar está acontecendo aqui? Não, está acontecendo na minha cabeça. Veja, sua cabeça é assim, o que quer que você coloque nela, é isso que acontecerá. Hum? Essa é a natureza da sua cabeça. Você deve entender toda a tecnologia, toda a conveniência que chega até você, você quer usá-la para a sua própria destruição. Ah, qual é o problema sadhana? O que é o problema? Esse é o problema. Suas mães e suas irmãs e todas as outras mulheres que estão ao seu redor, você está reduzindo-as a objetos. Não estou dizendo para vocês se tornarem bramacharas e irem para algum lugar. Não, isso é apenas para certas pessoas que têm a capacidade de fazer isso. Mas você deve conduzir sua vida de maneira digna Onde está a dignidade nisso? Onde está a dignidade para a mulher na pornografia? Lá? Onde está a dignidade? Então você acha que negando dignidade à metade Da população humana do planeta Você acha que você encontrará algum prazer? Repugnante Então isso não é uma questão moral Isso é uma questão de doença psicológica, entende? É um problema de saúde mental Então não é moralidade Você está se tornando mentalmente doente Apenas porque você vê algo feio e diz Hihihihi Entre amigos Não pense que você está fazendo algo grandioso Você está fazendo a coisa mais estúpida possível Se você não me entende Qualquer pornografia que esteja acontecendo Coloque o rosto da sua mãe naquela mulher que está lá Acho que você me entenderá Corrido de três pernas Embora você tenha três pernas, você corre mais devagar Com duas pernas você correria mais rápido, não é? Com três pernas você deveria se tornar mais eficiente em números Se simplesmente olhar dessa forma Mas as coisas são assim Quanto mais informação Mais informação significa algo que não é seu Você o anexa à sua memória E se identifica com aquilo Quanto mais você faz isso Menos eficaz você se torna Mas agora Toda a nossa ideia de educação é informação E existe a internet Uma criança de 12 anos sabe Qual é o nome da galáxia lá em cima? Há um trilhão de anos-luz de distância O que não é bom para ela? Porque isso não é conhecimento Não tem nenhuma utilidade Isso é apenas para se gabar E acima de tudo Vai tirar a sua habilidade de prestar atenção Porque a base da atenção é você perceber Que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer Em sua totalidade Você não conhece nem mesmo um átomo É por isso que você pode prestar atenção? Se você pensa Eu sei isso Você não pode prestar atenção É a arrogância da informação Que lhe trará Deficiência de atenção Tem muitas práticas Que podem mudar a dinâmica do corpo De uma maneira que você não vai acreditar Foi assim com milhões de pessoas A você que ficou até aqui Como forma de gratidão Lhe oferecemos um e-book De Sadguru Para acessar Basta clicar no link Que está na descrição desse vídeo Se inscreva no canal para mais Até a próxima Legenda Adriana Zanotto